Silmara Soares de Oliveira é o meu nome. Eu atualmente trabalho na Secretaria de Meio Ambiente e tenho 54 anos. O primeiro lugar que eu trabalhei foi muito importante para mim porque foi um aprendizado. Eu falo que a melhor escola da Prefeitura é a área de recursos humanos. Depois eu fui para o gabinete da Secretaria de Gestão, onde eu fui chefe da área administrativa. A gente adquire muito conhecimento e também é a parte que eu mais gosto, conhecer pessoas. E aí eu vim para cá, para a Semã, onde eu fui super acolhida. Me receberam de braços abertos, mesmo com todos os meus problemas, as minhas limitações na época, quando eu estava com o lúpus já em bastante evidência. Eu vim para cá num momento muito difícil da minha vida. Me sentia muito mal, mas em vez de eu ficar chorando pelos cantos, eu comecei a notar tudo o que acontecia comigo. Como eu não sou uma pessoa assim, para baixo, pelo contrário, eu sou uma pessoa muito animada, e eu comecei a notar as coisas, mas escrevendo de uma maneira engraçada. Cheguei num certo momento, eu falei, nossa, eu acho que dá para eu fazer um livro disso aqui, né? Aí comecei a minha nova luta de publicar um livro. O livro chama O Significado das Borboletas. Eu fiquei pensando, nossa, como que eu vou fazer para colocar um título sem ser, ai, o lúpus, né? E eu explico isso no livro, eu conto a história. Minha experiência pessoal, a constatação de minha condição de borboleta. Borboletas, maneira carinhosa, como as portadoras de lúpus se autodenominam. Eu não tinha dinheiro, então eu fiz aquelas vaquinhas virtuais, né? E os meus amigos me ajudaram muito. E o pessoal aqui da Semã foi assim, eu não tenho palavras para agradecer o que eles fizeram por mim. E eu consegui lançar esse livro na Bienal de 2016, na Bienal de São Paulo. E isso para mim foi uma vitória. Eu assinei um contrato com a editora, que o meu livro vai para as grandes livrarias. E, assim, eu estou muito contente de poder estar dividindo isso com todos os meus amigos, com todos que me ajudaram. Fui recebida com muito carinho aqui. E isso não tem preço. Para mim, eu estou fechando a minha carreira com chave de ouro na prefeitura. E isso não tem preço.